Olá, eu sou o Gracioli.com, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bem galera, estamos de volta aqui com mais um One Box, tá? Dessa vez é deste produto aqui, a C910 Logitech. Logitech é uma HD Prop Webcam, ela grava em Full Resolution, Full HD. Esse é um modelo anterior, a C920, é um modelo que já está saindo de linha, porém, é um dos únicos modelos que servem na plataforma Mac, tá? Então eu estou aqui com ela, a gente vai fazer um One Box, vamos ver o que tem dentro dessa caixa, tá? E logo mais eu vou fazer um review dela também. Daqui a pouco vocês podem assistir aí no nosso canal do Gracioli.com e no YouTube também, tá? É youtube.com barra Marcelo Gracioli. Bem, vamos lá, né? Eu vou pegar um estilete aqui. O estilete já está na mão, tá? Vamos abrir a caixa aqui com cuidado, porque depois a gente vai passar esse produto pra frente. Bom, eu acho que tem mais um lugar aqui pra gente abrir, ó. Tá dando pra vocês verem aí, certo? Abrir aqui. Então vamos lá, né? Logitech Webcam C910. É uma câmera, é uma webcam Full HD. Aqui na caixa, ó, o legal é que eles dizem o seguinte, ó. Pode ser usado em Windows ou em Mac, tá? Como vocês podem ver aqui. Pra você trabalhar no seu computador com FaceTime, iChat, Skype, entre outros. Não diz nada sobre o MSN, mesmo porque o MSN Chegou o seu fim aí, né? Todo mundo que usa o MSN vai ser obrigado a migrar pro Skype. Microsoft comprou. Então aqui, ó, uma coisa bem legal, ó. Full HD é 1800p pra você gravar vídeo, certo? A gente tem aqui, ó, 720p videocalls pra você falar no Skype, no iChat. Nós temos fotos também, até 10 megapixel. E um clique diz aqui que eu posso fazer o upload pro Twitter, pro Facebook e ou pro YouTube. Ela usa uma lente Carl Zeiss com alto foco, tá? E tem um microfone estéreo. Dois microfones, na verdade, tá? Então aqui tá a caixa, eu vou deixar a caixa aqui, por enquanto. E aqui nós temos os arquivos da câmera. O produto em si, né? Então aqui eu já tirei a parte protetora. Ok. Na câmera eu vou ter manual de instrução e um CD de instalação. Vou deixar aqui. E aí eu vou ter também a câmera, tá? Esses dias eu tava vendo um vídeo aí do unboxing dessa câmera. E aí a pessoa chegou nessa parte aqui da câmera. E ela teve uma dificuldade. E agora eu entendo por quê. Pelo que o parece aqui, ele é totalmente lacrado. Fora que o example, vai ser impossível tirar a câmera daqui. Sem destruir essa parte desse papel que tá aqui, certo? Como vocês podem ver, ela realmente nunca foi usada. É uma câmera nova. Essa câmera foi comprada no Mercado Livre. E aí, realmente, chegou numa etapa aqui que eu não faço ideia como é que a gente tira ela. Ah, saiu aqui uma trava. Ah, agora eu consegui tirar ela aqui, ó. Deixa eu puxar ela aqui. E aí, já já eu vou mostrar ela pra vocês aqui por completo. Passar pelo meio do papel aqui, sem rasgar ele. Depois, se precisar, alguém tiver interesse, é só embrulhar e despachar. Certo? O ruim disso tudo aqui que eu tô sentindo é que eu tô usando um microfone que eu comprei aqui da Sony. É um microfone Bluetooth. Eu fiz um unboxing aqui da outra vez. Só que o problema tá sendo configurar ele na minha handcam. Bom, tá aqui, ó. Logitech HD Pro C920. Essa é a parte frontal, tá? A gente tem um microfone right. A gente tem um microfone left. Vou mostrá-la de lado aqui pra vocês, tá? Eu tenho um peso aqui e uma dobradiça que tem... Possui um material tipo uma borracha, assim, que deve ser pra hora que você prende no monitor. Ok? Diferente da C920, que vem com suporte aqui pra você colocar num pedestal ou num tripé. Essa não possui. Não tem nada nela, tá? Tá aqui, ela totalmente aberta. Ela tem uma articulação aqui, ó. Bem legal. Tem outra articulação aqui. Então você pode brincar com ela do jeito que você vai deixar ela no seu monitor. Posso deixar ela assim, posso deixar ela assim. Talvez eu possa deixar ela assim. E como eu tava vendo em alguns vídeos, eu posso deixar ela aqui na mesa também, ó. Não preciso colocar no monitor, entendeu? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Ela ficou na mesa. Vamos dar um zoom aqui na câmera pra vocês terem uma noção. Tá vendo ela aqui, ó? É isso aí, o unboxing. Ok? Aqui do outro lado eu tenho um cabo USB, tá? Vem com um velcro aqui pra gente poder enrolar o cabo, deixar ele completinho, tá? Essa é a câmera. Daqui a pouco voltamos aí com um review dessa câmera. Vamos ver ela funcionando, vamos ver a qualidade, vamos ver tudo dela, ok? Legal, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um review e um one box no gracioli.com. Bom, até daqui a pouco. Bom, voltando aqui pessoal, já estou gravando com a câmera aqui, ok? E como vocês podem ver aqui na página, eu estou baixando o drive dela, tá? Vem o CD, mas se você quiser também baixar pela internet, basta acessar logitech.com. Vai em suporte, vai em suporte, digita o nome da câmera, vai aparecer aqui, ó, o drive pra macOS, que é o meu caso. Pra Windows tudo é mais fácil, né? Como vocês podem ver, tá terminando o download aqui. Eu já vou fazer a instalação desse drive. E a gente volta aí pra falar sobre a câmera HD Pro Webcam 910C da Logitech, ok? Bem galera, estou de volta aqui, ó, acabei de baixar o software. O software é um software da Logitech pra você criar um ID. E é um software de comunicação também, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Você pode adicionar amigos e fazer uma chamada, certo? Bem, voltamos aqui com o review da Webcam da Logitech, a C910. Basicamente é uma câmera aí que já está saindo fora de linha, é difícil de você encontrar em qualquer lugar, tá? Você encontra na Amazon pra vender e uma ou duas no Mercado Livre pra comprar. É uma das câmeras da Logitech, é uma das únicas câmeras da Logitech que serve no macOS. É uma câmera plug-in-play, você pluga e ela já está funcionando. Não há necessidade nenhuma de você instalar software ou coisa parecida. Bom, eu vou mostrar algumas coisas aqui da câmera, em particular, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o microfone direito. Aqui a gente tem o microfone esquerdo, ok? Quando você... Quando ela está funcionando... Eu vou mostrar aqui no Skype pra vocês, quando ela está funcionando, ela acende, tá? Vocês viram que a luz aí já acendeu. Isso significa que ela está em uso. Assim que ela para de ficar em uso, a luz apaga, tá? Deixa eu dar uma distância aqui um pouquinho. Vocês vão ver que ela aqui... Eu simplesmente abri ela pra colocar no meu monitor. Então eu já coloco ela aqui e ela já se encaixa perfeitamente. Como vocês podem ver, tudo perfeito. Tá? Vou mostrar aqui um pouquinho da câmera aqui por cima. Pra vocês terem uma ideia, como é que ela está sendo presa no computador, no monitor, né? E aí eu vou mostrar aqui também um pouquinho de algumas configurações dela no Skype. Como vocês podem ver, a câmera está configurada aqui no meu Skype. Tá? Vocês podem ver que lá em cima está ela com a luz azul acesa. Aqui na minha tela, a gente tem a minha parafernália pra mostrar como é que eu estou gravando. E assim, gente, a qualidade dessa câmera é incrível. É impressionante, é uma qualidade muito legal. Achei que não ia ser tudo isso, como a gente vê nos vídeos aí do YouTube, tá? Tô usando o microfone da Sony Bluetooth pra fazer essa gravação. Tá feito aí mais um review da câmera HD Pro Webcam C920 da Logitech, tá? Espero que vocês tenham gostado. E quem tiver Mac, usar a plataforma Mac aí, mais do que recomendado o produto, tá? Pode procurar uma, adquirir, que é excelente. A qualidade da câmera é excelente. Ok? Valeu. Continuem acompanhando aí nossos one box, os nossos reviews no gracioli.com, é gracioli.com. Tem o canal do YouTube também agora, que é youtube.com.br marcelo gracioli. E eu espero que esse trabalho aqui que nós estamos fazendo, ajude você na escolha de um produto, ou alguma coisa assim, tá? Ok, galera? Grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.